Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Atro, trazendo mais um vídeo pra vocês e quanto tempo que eu não jogo, mano, esse jogo, que agora que voltou a funcionar no meu PC. Isso é uma vergonha. Mano, faz muito tempo mesmo que eu não trago o Counter Strike aqui e hoje eu vou jogar aqui pra vocês um pouquinho. Mano, eu nunca mais joguei isso aqui, eu juro, 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 eu nunca mais joguei, por isso que eu não trouxe. Mano, eu nunca mais joguei. E a gente vai jogar aqui, né, o CS, eu nunca mais joguei, não sei nem como é que joga mais. Mas tava com muita saudade, mano, eu tava mexendo agora no PC e consegui abrir do nada ele e não armando, eu tô feliz, tô feliz. E é isso aí, mano, vamo lá, eu nunca mais joguei CS, mas eu acho que eu sei jogar, né, porque eu não sou tão burro assim. Então vamo lá, b422, eu acho que era o que eu jogava, b422 era o que eu jogava. Então vamo lá, vamo lá, vamo, vamo andar pra cá. Tá 12 e 11, mano, tem muito, tem muito boneco aqui, velho. Vai travar um pouco, mas vamo lá, né. Mano, tem uma, mano, tem uns caras pra cá já, velho. Uns caras pra cá. Uns caras pra cá, eu nunca mais joguei, mano, que da hora, que da hora. Meu primeiro tiro, meu primeiro tiro, meu primeiro tiro. Morri, velho. Morri. Eu nunca mais jogo, mas também não deixo de ser noob, né. Aliás, agora tem oito, oito aqui, eu botei, rebotei os botes pra cá. Porque tinha muito bot, tava travando pra caramba, agora eu botei só 16, oito contra oito. Mano, eu nunca, ai, que susto, eu pensei que era gente pra ali, velho. Eu nunca mais joguei isso aqui, mano, que da hora, mano. Vamo lá, vamo lá. Tem os caras pra, ai, 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 tem bala vindo ali, mano. Oh, que susto, mano, não faz isso não. Vou pegar por aqui, vocês vão por aí, eu vou por aqui. Ai, que susto, mano, eu dei um tiro. Mano, que susto, mano. Tomei um susto, eu ia apertar no scroll aqui do mouse, eu perro nada, só pra apertar aí. Eu apertei no botão esquerdo. Sai da... Sai de trás, velho. Pô, leg, fica atrapalhando. Vamo lá, vamo lá. Oh, mano, mano, morte na minha frente, morte na minha frente. Eu não sei de onde veio o tiro, mano. Eu não sei de onde veio. Eu não sei de onde veio, mano. Ai, 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 que susto. Faz isso não, mano, não me assusta não. Ai, 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 vem de trás, vem de trás, vem de trás. Vem de trás. Cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, mata, mata, mata. Ai, matei, matei. Eu consegui. Eu era o último vivo, mano. Eu era o último vivo. Caraca, eu consegui, mano. Beleza, eu comprei uma pistola aqui. Não sei porquê, não sei porquê que eu comprei essa pistola. Mas, beleza, vamo lá. Tô com a bomba. Vou ficar fazendo isso aqui, ó. Oh, galera! Beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mete bala, mano. Mete bala. Chega matendo. Olha lá, ó. Olha lá o cara, lá, ó. Mano, eu odeio quando a mira... Ela, ela... Matei, 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 matei. Eu odeio quando a mira, ela... Fica maior ali, aí me atrapalha, velho. Essa arma aqui é muito ruim. Pra dar tiro. Tipo, tiro de longe. Prefiro dar tiro de perto com ela. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali. Mano, que susto. Beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ah, eu não sei mirar, mano. Eu não sei jogar. Tenho que pegar prática pra jogar esse jogo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Ele morreu? Eu acho que ele morreu. Vamos pegar a arma dele. Beleza, vamo lá. É, cadê, cadê, cadê os caras pra cá, mano? Cadê os caras pra cá, mano? Cadê os caras, cadê os caras? Só pra cá, né? Tenho certeza, tenho certeza. Tenho certeza. Tiro pelas costas, seu covarde. Beleza, vou mais uma aqui. Mano, eu tô doidão jogando esse jogo. Só porque eu matei dois. Acho que... Não, eu matei um só. Não matei nem dois, matei só um. Vou de sniper, vamo lá de sniper. Nunca mais joguei de sniper. Até porque eu nunca mais joguei esse jogo, mano. Mano, que saudade. Vai, 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 vai. Vamo lá. Eles tão tudo jogando bomba pra ir, véi. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Tá da frente, velho. Fica atrapalhando, tá vendo? Levou dano aí, ó. Levou três de dano. Ninguém mandou ficar na minha frente. Vai ter um cara pra cá, né? Aí, aí, errei, errei, errei. Errei, morri. Tava... Mano, isso aqui é muito difícil. É muito complicado pra mim. Eu sou um nível muito mais baixo de compreensão do jogo. Eu sou ruim, eu sou ruim. O CS não foi feito pra mim. CS não foi feito pra mim. Mas é um jogo que... Ah, eu comprei arma errada, né? Parabéns. O CS não é um jogo feito pra mim. Mas é um jogo que eu gosto de jogar. Porque eu acho bacana. Acho que é o único jogo que eu tenho no meu PC que é frenético, assim, sabe? Mano, passou uma bomba na minha cara, cês viram? Vamo lá. Vem, cara pra cá. Com certeza, mas... Eu quero até... Olha, olha. Redshot, mano. Redshot, mano. Caraca. Esse tiro foi muito bonito. Beleza. Vamo de AK pra nossa última aqui pra gente encerrar o vídeo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu tenho que fechar com chave de ouro esse vídeo. Tenho que fechar com chave de ouro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. O cara mor... Eita! Que macabra não é. Que pesado essa morte. O cara foi assassinado na nossa frente, meu Deus. Na nossa frente, meu Deus. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, não, não, não. Matei. Caraca, eu matei. Eu matei. Mano, o cara tava atrás de mim, tipo, surprise, sabe? Aí nada ele tira em mim. Eu fico com 25 de vida, mas eu consegui matar ele por causa do Redshot. Não sei se foi Redshot, mas eu acho que foi. Eu vou aparecer aí na tela se foi ou não foi. Caraca, eu falei muito rápido. Quase que eu não respiro. Tá, tem cara pra cá. Eu já dou uma olhada logo aqui porque... Da última vez tinha. E eu morri. Ai, ai. Olha lá, olha lá. Falei? Falei? Matei! Caraca! Redshot, mano! Red... Não, mano. Eu me concentrei agora pra matar isso, mas eu não consegui mais. Caraca, eu consegui dar um Redshot no cara, velho. Eu não acredito, mano. E com essa morte aí, essa morte e essa kill... Porque morte, porque eu morri. Kill, porque eu matei. Nada a ver, mas é isso aí. Eu encerro o vídeo, beleza, galera? Valeu. Deixa o seu like se você ainda não deixou aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Assiste um vídeo de CS antigo meu aí, que deve estar aparecendo aí na tela agora. E assiste o último vídeo do canal aí, que você ainda não assistiu, beleza? Valeu, galera. Falou! Tchau, galera. Tchau, galera. Boa noite.